Amigos, boa noite. Daqui a pouco eu vou dar boa noite de novo, porque eu estou antecipando o início, porque vai ser filmada, aí tem um convite de nossos cursos, que só interessa a nós mesmos, né? Então, que no próximo dia 5 de setembro, já foi avisado, inclusive, nós estamos dando início ao curso de doutrinação. Então, mais um curso que a casa oferece àqueles que têm a vontade de ser um servidor da seara escrita. A missão de um doutrinador é conversar com aqueles que já se foram, né? Não é doutrinando para fazê-lo mudar de ideia. Enfim, é diferente de doutrinar que algumas pessoas usam. É uma missão muito importante. Você vai ouvir aqueles que já partiram. Então, todos que estão interessados, inclusive os que estão em tratamento, podem fazer. Vai começar no dia 5, durante cinco quintas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, aqui neste auditório. Depois, terminando, o estudo continua, porque existe um estudo permanente a respeito de doutrinação, porque é uma tarefa simples, mas não é tão simples como se imagina. Não é só conversar. É saber o que conversar. Tem que ter um conhecimento doutrinário, tem que ter jogo de cintura, tem que... Enfim, você vai conversar com uma pessoa que já morreu, mas com tudo, todas as qualidades que ele tinha quando levou. Então, cada unidade é uma criatura diferente e aí precisamos ter um mínimo de condições para que, ao invés de doutrinar, não sermos doutrinados por eles. Bom, então agora vamos à reunião em si. Amigos, boa noite. Em nome de Deus, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos início a mais uma reunião de trabalho do nosso centro. Hoje nós vamos receber o nosso companheiro Bruno Tavares, da Casa dos Humildes, que nos visita a cada dois meses, né? E é uma satisfação recebê-lo, porque ele tem um amor muito grande por essa casa. Então, nós vamos aproveitar. Hoje ele está um pouco saudoso, meio triste, vocês vão saber por quê. Então, vamos iniciar o nosso trabalho pedindo à nossa irmã Carminha que faça, por favor, a prece de abertura dos nossos trabalhos. Boa noite a todos. Deus nosso Pai, misericordioso, bom e justo. Jesus, o nosso mestre, irmão maior, a espiritualidade dessa casa de oração e de trabalho que já preparou todo este ambiente. Estamos aqui, Senhor, com o intuito de aprender. Estamos aqui em busca de conseguir fazer a nossa reforma íntima. e aqui estamos muito agradecidos por todo esse amparo que sempre me dão. Esse amparo tão importante para nosso dia a dia, não só aqui, mas ao poder sair daqui, distribuir também esse amparo, essa luz, esse aprendizado que nunca esquecemos quando aqui estamos. O aprendizado é importante para podermos nos reformar. Que a luz do divino mestre Jesus possa estar aqui neste ambiente, iluminar o nosso amigo facilitador que irá travar algumas palavras. Assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar a nossa reunião. Então, vamos passar a palavra para o nosso companheiro Bruno Tavares que vai falar sobre o tema Desencarnes. Pessoal, boa noite. Muita paz. Que Jesus nos abençoe. o tema é a desencarnação. Pessoal, quando a gente vai fazer uma palestra, a gente faz a preparação adrede, na noite anterior. Eu costumo fazer no fim de semana, não é? Mas acontecem momentos na vida da gente que a gente muda por completo a pauta, o roteiro, é o que vai acontecer na noite de hoje. eu pedi licença a Calixto para a gente fazer essa reunião diferente. Pedi a presença dele dirigindo a reunião porque, como ele falou, vai ter o fator saudade. E o impressionante é que a gente pensa que a gente prepara alguma coisa, né? A espiritualidade não faz nada por improviso. Quem improvisa somos nós. Por que eu escolhi esse tema sobre a desencarnação? Desde ontem eu estou pasmo me perguntando. Vou fazer uma pergunta breve aqui. Quem aqui conheceu seu Jomar? muita gente, né? Muita gente. Faremos uma homenagem a seu Jomar na noite de hoje. Dizem, eu não sou místico, eu sou espírita, adepto da fé raciocinada. Tá? Dizem que agosto é o mês do azar. Tá? Eu não acredito nisso, né? Todo mês é abençoado por Deus. Tá? Agora, o mês de agosto na minha vida, né? Só vou dar um exemplo, né? Minha mamãe partiu no dia 5 de agosto, fez dois anos agora. Tá? agora. Pessoal, desencarnou uma grande figura do movimento espírita de Pernambuco, mas grande mesmo em todos os sentidos que você possa pensar. Zenilda Cavalcante. Nilda Cavalcante. Quem aqui não se lembra da pracinha do diário onde ela vendia os livros espíritas numa banca, a banca da pracinha do diário. Depois foi aquela rua junto do Cine São Luís. Rua Clube Náutico Capibaribe. É o nome da rua. Zenilda estabeleceu ali a sua livraria, não é? a vida toda divulgando o livro. Quando ela foi envelhecendo, fundou uma reunião pública como essa aqui, claro, em condições bem menores, na casa dela. não casou, mas adotou uma menina, Janaína, que é conhecida de grande parte do movimento espírita, Jana e Zenilda partiu ontem. Foi duas notícias de duas pessoas que eu conheci muito proximamente, estejam bem, e ontem seis e pouca da manhã meu telefone toca, né? Eu digo, rapaz, esse pessoal espírita está de brincadeira, né? Agora é seis horas da manhã, que às vezes a gente é assim, a gente não tem tempo. Então, quando eu vi a ligação, eu não conheci imediatamente a foto, né? Era Pablo Baracho Neto de Seu Jomar. Eu estava acompanhando, Seu Jomar levou uma queda, fraturou a bacia, fez uma cirurgia e, às vezes, alternava a consciência e, às vezes, estado de confusão mental, mas havia esperança que ele saísse daquele quadro. Mas, houve um processo de infecção e Seu Jomar partiu aos noventa e sete anos para a vida espiritual. Seu Luiz Guimarães, onde foi a pessoa que usou a palavra no enterro, representando o caminhando para Jesus, e eu mostrei a Calixto, a Carminha, a coroa de flores, representando todos os amigos do caminhando para Jesus. Pessoal, eu estava conversando com Silvio Figueroa ali fora, lá, e eu dizendo a ele, Calixto, essa casa que Bruno ama tanto. Pessoal, como não amar? Eu estou aqui desde noventa e dois, trazido para o Fernando Veloso. Quanto tempo? Trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Só que eu dizia, Silvio, eu tenho tanta saudade do caminhando para Jesus, tanta, que eu entro aqui e a gente fica olhando para cada esquina. Primeiro, Dona Selme, que ainda era viva. eu não sabia nem que Adolfo era filho de Dona Selme, fiquei sabendo essa semana. Então, Dona Selme ali com aquela calma na livraria, não é? O nosso amigo tricolor que pegava as fichas aí na porta. Nena, que ainda vem aqui, mas ela não faltava reunião nenhuma com a mãe dela, que eu acho que a mãe dela deve ter desencarnado já pelo tempo e pela idade que tinha. Então, eu fico olhando, Fernando Veloso, presença constante aqui sempre. Sempre. Outro homem extraordinário, Fernando Veloso. Ele não pode vir mais como antigamente. Ontem, por telefone, de noite, eu estava dizendo a Calixto, não é? Pessoal, eu sou um ser humano, não é? Então, do mesmo jeito que cada vez que a gente vê alguém da família com mais idade, isso não quer dizer nada que você pode ir antes. Ontem, eu brinquei com o Calixto, eu disse, Calixto, eu vou fazer uma homenagem ao seu Jomar, mas se você partir primeiro, eu vou fazer para você também, não é? Aí, a gente ficou rindo, eu digo, vai ver que eu vou antes para pagar a boca, não é? Mas, é impressionante quando eu vejo Fernando chegar na Casa dos Humildes, se locomovendo com dificuldade, heroicamente, para não faltar o compromisso dele de mais de 40 anos que ele tem lá na Casa dos Humildes, uma vez por mês. Ele nem diminuía, ele quis diminuir. eu disse a Silvia, eu não vou dizer de público, vai estar gravado, não é? Fernando, para mim, é um dos maiores espíritas que eu já conheci nessa encarnação. E vejam bem, desde 86, quando eu ouvia Fernando Veloso falando lá na Casa dos Humildes, ele dizia, olha, lá no Caminhando para Jesus tem o maior conhecedor de o livro dos espíritos de Pernambuco. Eu digo, dá noche, não é? Quem é esse conhecedor do livro dos espíritos? E eu pensei, Fernando está exagerando. Não, mas é mesmo. Olha, você perguntar qualquer assunto, ele diz a pergunta do livro. Onde é que está? Não sei o quê. e eu, tá bom, não é? Aí, em 92, Fernando disse, Bruno, vamos palestrar lá. A reunião lá da Casa antigamente era geminada, não é? Eu fazia meia hora de Evangelho e Fernando Veloso fazia 45 minutos de o livro dos espíritos, não é? E que eu sempre dizia, brincando a Calis, que Veloso lá na Casa é diferente do que aqui no Caminhando. Calis dizia que ele falava em pé. Lá na Casa dos Unidos a vida toda falava sentado, tá? E ainda fala sentado. Então, eu fazia essa tabelinha com o Fernando. O Fernando me chamou aqui, eu comecei a vir aqui, era dia de sábado, lá. Não sei se continua assim, o sábado era cheio, não é? Então, aí um dia chega aquela figurinha bonachona, não é? Que gostava de uma camisa colorida, eram as camisas de seda colorida, vermelha, azul, amarela, e chegava seu Jomar, tá? Aí Veloso diz, Bruno, é ele, o maior conhecedor que eu lhe disse no livro dos espíritos, né? Aí pronto, a gente começou a conversar com seu Jomar e a partir dali eu sempre pedia a Veloso, que Veloso era o presidente da casa, Veloso, bota seu Jomar para me dirigir e ficou durante anos, eu nunca vim aqui sem seu Jomar dirigindo a reunião. E depois fiquei pedindo a Calixta, quando Calixta assumiu a presidência, Calixta, por favor, deixa seu Jomar, tá? E ao longo do tempo foi se transformando numa amizade, tá? Ele falava no Paulo Baracho que era espírita, só que eu não sabia que Paulo Baracho era tão militante, atuante, tá? Seria interessante até um dia ele vir fazer uma palestra aqui, ele é lá do Djalma Montenegro Farias, né? Lá de Marcos Vinícius, né? Faz parte lá, ativa da e o Paulo me disse, Bruno, eu sou espírita por causa de vovô, pelo exemplo de vovô na família a vida toda, estudando muita doutrina, mas pela pessoa que ele era o que ele representava, né? Então, comecei a conversar com o seu Jomar e nas direções, pessoal, o palestrante tem horror de uma coisa, viu? vou dizer a você, todos eles, até aqueles que dizem, não, não me importo não, não se importa, né? É o camarada terminar de falar e o dirigente pega a reunião no fim e vai completar o que o orador falou, né? Mas seu Jomar era assim, só que eu não achava ruim. Toda vez ele, no final, pegava o microfone e, olha, o irmão Bruno falou isso, mas aí completava. E eu achava aquilo um barato. Agora, o pessoal daqui reclamava, e era verdade mesmo, que às vezes ele esquecia o microfone. Aí o microfone, embora o pessoal ali não escutava, né? O que ele dizia, era tanta conversa e por isso eu chegava cedo, hoje eu até cheguei cedo. Eu sempre gostei muito de conversar onde eu vou, mas é de família. e seu Jomar, a gente não tinha tempo, ele começou a se comunicar comigo através de cartas. Estava dizendo a Caliça, eu dizendo aos amigos que o pessoal guardei todas. Isso para mim é uma relíquia. a gente estava conversando sobre o Espírito e Verdade. Ele mandava aqui três páginas com a letra dele sobre o Espírito e Verdade. Caliça me fez uma pergunta capriciosa. Tu concordava com tudo? Eu digo, nem sempre. Nem sempre, né? Mas é que tal o diálogo, a conversa, né? Pessoal, eu tenho dezenas de cartas dessas que eu guardo com muito carinho. Seu Jomar não era da geração do e-mail. E quem tem aqui há mais tempo, eu dizia, brincando, com respeito a meu pai que eu amo, minha mãe, todo mundo, eu dizia, não, no encarnação eu quero vir filho de Seu Jomar. O homem propõe, Deus dispõe. Eu dizia assim, e ficou aquele vínculo, houve um aniversário na casa dos humildes, que Seu Jomar me emocionou muito. Chegou, Bruno, eu vou para o aniversário da casa dos humildes. Já com mais de 80 anos, ia sozinho. Não tinha Uber, era táxi, pegava o táxi, foi lá para a casa dos humildes, foi uma manhã. Só que quando ele chegou lá, chamou o rapaz que toma conta lá do portão. Quando eu vi, o rapaz veio com a caixa. E eu digo, meu Deus, o que é isso? É um bolo para a casa dos humildes, né? E ele trouxe para mim, encadernada, cinco volumes da Revista Espírita. E eu digo, mas Seu Jomar, isso é uma relíquia, Seu Jomar. Olha, eu estou partindo para a vida espiritual. Eu digo, que erro de cálculo. Eu não sei nem se Seu Jomar se arrependeu de ter dado a Revista Espírita. Tinha 80 e poucos anos, 81, 82, né? Só que ele disse, eu escolhi você, isso aqui é um tesouro, eu escolhi você para ali presentear. Pessoal, eu uso isso até hoje. Até hoje, tem matérias aqui que ele sublinhava com a letrinha dele. Está aqui, Jomar Lima, fevereiro, 7, né? Então, esse era Seu Jomar, mas a educação, a fineza do trato, ele era uma referência, e eu me lembro muito o que Fernando Veloso dizia aqui sempre, todo mundo que vem ao Caminhando para Jesus gosta do Caminhando para Jesus. Todo mundo. E eu digo que é a minha segunda casa. Como eu sei que para vocês o primeiro lugar é o Caminhando, se você não valorizar o que é seu, quem é que vai valorizar? Então, isso aqui é a minha segunda casa. Então, quando eu entro aqui, se você for achar a barra, você fica com os olhos marejados, de procurar as pessoas, e o tempo vai passando. E aquele homem que eu encontrei aqui um dia, que já foi criança, reencarnou com a programação, o Caminhando para Jesus foi o teto espiritual da vida dele. Pessoal, a casa espírita é o nosso teto espiritual. Tão importante quanto o nosso lar. Tão importante quanto o nosso lar. Vocês viram o filme Os Mensageiros? Ficou patenteado e evidente nali, né? A reencarnação daquele desidoro, daquele grupo todo, que aquele trabalho espiritual teve um que veio com mais grana, descurou do trabalho. Esse aqui foi um lugar de reencontro, reencontro de almas que se programaram, né? Todos esses. Veloso, Seu Jomar, Calisto, Dona Selme, tantos e tantos e tantos que eu vou cometer a injustiça de não citar todos, né? Se programaram e fizeram, materializaram o Caminhando para Jesus é a concretização no plano Terra de um ideal sonhado no mundo espiritual, né? E reencarnaram. E uma coisa que eu gosto daqui de todos, a humanidade nas virtudes e nos defeitos. Eu cheguei aqui, eu conheci, eu fiquei, né? O cara, o maior conhecedor do Livro dos Espíritos era o mestre, né? Mas aí, quando eu vi os três juntos, Seu Vanildo, alguém aqui conheceu Seu Vanildo? Se lembra de Seu Vanildo? Seu Vanildo, Seu Jomar e Fernando Veloso. Aí Seu Vanildo dizia, aqui é os menudos. Eu digo, tem como se reprimir? E não se reprima, né? Não se reprima. Fernando Guimarães e Márcia. Márcia com aquele, aquela delicadeza, né? Fernando vem aqui sempre, né? Ele diz, está vindo mais fim de semana, né? Fernando, com aquele cabelo branco dele, gostava de falar. Fernando gosta de falar, falava pelos cotovelos, né? O pessoal, então, se reencontraram, programaram. Então, veja bem. isso aqui foi construído por senhor Aníbal, dona Selme, os que vieram antes. Eles continuaram, né? Por isso, quando você pisar aqui no, como dizia Alfredo Azevedo, no chão do Caminhando para Jesus, muito cuidado, porque vocês estão pisando nos sonhos de pessoas extraordinárias, que não precisam desencarnar para a gente dizer que elas são extraordinárias. Fernando está aí, está vivo, na Terra. Que vivo, todo mundo está. Então, se programaram, ao mesmo tempo que foram construindo a família, foram construindo a família espiritual, todo um trabalho e vejam o equilíbrio dessas pessoas. Essas pessoas, hoje a gente olha, né? Seu Jaumar, aquela paz, aquela tranquilidade, Fernando Veloso, tá? Todos eles, dona Selme, Calis, todo mundo com a mão na charrua, não faltam, não faltam durante anos. E seu Jaumar, chega o momento que teve que partir nos deixou. Vai se encontrar com o seu Vanildo daqui a pouco na vida espiritual. Foi recebido pelos espíritos amigos do Caminhando para Jesus. Com certeza, nesse cortejo estava seu Aníbal, dona Selme, e, claro, senhora esposa dele e seu Jaumar hoje é uma lembrança viva no coração. Eu estou aqui, olho para cá, me lembro dele, eu tenho fotos, né? Tenho uma foto do aniversário daqui da casa, está a turma toda, Calixto Veloso, seu Jaumar, Romildo. Romildo está aqui hoje dizendo a Silvio, que saudade das palestras de Romildo Bezerra. Romildo Bezerra não pode mais palestrar, anda doentado, ele vem para o trabalho espiritual, tá? Eu não tenho coração de pedra, né? Então, como não se emocionar? e eu disse a Silvio, o tempo não passa, nós estamos passando pelo tempo, isso vai acontecer conosco. Esse ano eu completo 59 para o ano 60 anos. Eu digo, rapaz, eu sexagenário, é brincadeira, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? E a gente vem naquela roda da reencarnação. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. E eu tenho certeza absoluta, absoluta, que por compromisso espiritual eu estou lá na casa dos humildes, né? mas eu sou da família caminhando para Jesus. Eu tenho certeza absoluta que eu conheci no espaço seu João Malima, Fernando Veloso, José Calixto, seu Vanildo, eu tenho certeza, certeza, é como um reconhecimento. A gente, eu cheguei aqui, eu reconheci o centro, mas as almas que estavam aqui, companheiros de jornada de tanto e tanto avatar, ou tantos e tantos avatares ao longo do tempo. Então, pessoal, aproveitem, vamos calar as nossas suscetibilidades, que todos nós temos, eu tenho, o nosso lado mesquinho, mas vamos calar isso em provo do ideal maior. Estamos resgatando um passado de equívocos, de erros no trabalho iluminativo que a casa espírita oferece. Só que no trabalho da casa, a gente não está servindo a casa, a gente está servindo a causa do Cristo. Nesse momento tremendo de transição planetária, onde esses irmãos estão no espaço nos dando sustentação para a gente aguentar firme a concessão do século a essas teorias malucas que querem descaracterizar tudo, a nobreza, as verdades, a família, todos os valores morais estão passando por provas acerbas. Em nome de algo melhor? Absolutamente não. Então, a gente tem que preservar nesse momento de transição como o barco enfrentando a procela de uma tempestade em alto mar. E nessa tempestade de alto mar que a gente atravessa o timoneiro é o Cristo. A gente precisa perseverar e não ter medo. Deus não nos deu espírito de timidez, mas sim de coragem e de estemor. Nesse momento, quando tantos calam, seja ousado. Quem não for ousado no bem será usado no mal. A ousadia de nossas vidas, o caminhão para Jesus, a casa espírita, cumprir com a programação feita. Então, é uma honra quando a gente chega num lugar e encontra almas, irmãs, amigas que estão cumprindo e cumpriram aquilo para qual deram sua palavra antes de reencarnar. A tristeza e a saudade é anímica, é anímica, é do instinto, porque, na verdade, o sentimento maior é de alegria, de honra, de ter conhecido no caminho seu Jomar, esse espírito que hoje está lá. Logo, logo, vai estar remoçado e se eu sonhar com o seu Jomar um dia, eu quero sonhá-lo não com camisola branca, esvoaçante, quero ver ele com aquela camisa azul bonita que ele tinha, aquela camisa vermelha, e ele chegando naquela coisa, vem cá, vem cá, aí botava a mão, e ele já com dificuldade de andar, era de braço cruzado. Que falta faz um homem desse? eu liguei para Fernando Marques, está aí, está não o Fernando hoje, filho de Veloso, para ele falar, Rogério, para o Baracho queria uma pessoa do caminhando, e eu perguntei, Fernando, Veloso não aguenta mais essas empreitadas não, de ir para velório, dar depoimento, e Fernando Marques diz que Bruno, ele está dormindo, eu não sei nem como eu vou contar isso a ele, porque eu tenho certeza que papai vai se emocionar muito, tá? Se o Luiz Guimarães ficou com voz de choro, ficou, tá? Ele hoje não está aqui porque está lançando o livro novo dele, viu? Se o Luiz Guimarães, doutor Luiz Guimarães, então, partiu da terra um homem de bem, um completista, se lembram de André Luiz e missionário da luz? O que é um completista é aquele que se programa para viver tanto tempo na terra e não desperdiça a sua energética com coisas erradas, com vícios, então, gasta até o último quanto de fluido vital seja esse homem, né? E, para mim, muitas vezes, muito cuidado que a gente não sabe quem está no nosso caminho, na caminhada conosco. A gente só vê o presente. Para mim, para a minha condição evolutiva, um erro de português homem não tinha. Um erro de português. Para mim, eu tive na terra um sábio. Vocês pensam o quê? Aqueles caras lá da escola de Alexandria, os filósofos lá, os socráticos, os pós-socráticos, né? Era o quê? Era tudo alma de anjo, o quê? Era gente como a gente. Gente como a gente. eu tive uma pessoa junto a mim que é um estudioso da vida e da espiritualidade há muito tempo. Porque quem faz há mais tempo faz melhor. Platão dizia, aprender é recordar. Quando você se depara com certas pessoas, ela vem fazendo aquilo há muito tempo. Tal é esse espírito grandioso Jomar Lima. Eu dou aqui meus sentimentos a vocês, o meu profundo sentimento pela falta física que já acontecia depois da pandemia e ele não voltou mais aqui. Ah! Vocês perderam aqui na terra um grande saudado do caminhão para Jesus. Ah! Como daqui a pouco partirão outros. Então, que surjam novas gerações para levar o caminhão adiante. Porque a nossa está passando. Ah! Está passando. E nunca a terra precisou tanto de homens de bem e que saem do seu comodismo. Ah! preste atenção uma coisa suficiente para nos fazer calar perante esses homens daqui, dali, dacolá, que trabalham pelo ideal de espiritualidade. Eles saem do comodismo, do seu conforto, do ambiente morno e acolhedor do lar para vir para a casa espírita, planejar as coisas e tratar com gente. essa coisa maravilhosa que somos nós, gente. Às vezes ama, mas às vezes não é difícil. Mas somos todos nós, seres humanos. Até isso tem um valor imenso. Gente aqui, a gente aprende a se amar porque a gente aprende a conviver nas diferenças, na história espiritual de cada um, somos diferentes. É a unidade na diversidade. Na diversidade. Então, tomando o seu Jaumar como parâmetro, para falar da desencarnação. Espírito André Luiz e Missionário da Luiz tem aquele capítulo maravilhoso, onde Sigismundo se prepara para reencarnar. Quem se lembra? E ele vai primeiro ter que conversar muito com seu futuro papai e com sua futura mamãe. Que o papai não aceitava muito ele, tinha problema de outras vidas. Mas aí a espiritualidade consegue apaziguar. Era necessário que Sigismundo reencarnasse. E ele vai para aquelas, André Luiz escreve aquelas espécies de estufas. o departamento da reencarnação onde vai sofrer o processo de miniaturização. Imagine, né? Eu, com essa forma, vou reencarnar, vou tomar outra forma, voltar à posição fetal e ainda perdendo toda forma tipo do corpo espiritual. para ser colocado no claustro materno. Que momento! Eu sou espírita, mas eu preciso olhar as coisas do mundo, né? Como me dói em época de eleição quando defendem a bandeira do aborto. Eu digo, meu Deus, meu Deus. trabalho que é espiritualidade pessoal para dar certo a reencarnação de todo mundo aqui. Vejam quantas reencarnações e daqui a pouquinho eu vou falar na desencarnação. É preciso que funcione todo um exército do lado de lá. Eu falei aqui do pessoal que sai do comodismo, né? Para trabalhar na casa espírita. mas do lado de lá todo um exército funciona com precisão elaborando a reencarnação. Só que o espírito quando vai reencarnar ele chega muito antes, tempos antes para se afinar fluidicamente com a mamãe. Todos nós aqui. Minha mamãe que hoje eu sinto tanta falta. Antes de reencarnar eu cheguei junto dela. Era uma alma amiga mas me emocionando ela mochinha e naquele momento que você se ajusta àquele nove meses que é o encanto da vida. Preste atenção. Naquele momento da gravidez a mulher a pele da mulher os cabelos a minha mulher nunca teve tão linda e ela continua linda mas nunca teve tanto como naquele período e logo no período seguinte. que ela se tornou mãe. Parece que ela está num estágio de felicidade de felicidade porque cumprindo o compromisso de encaminhar uma alma. Isso aconteceu um dia com Joma Lima com todos nós aqui. é necessário voltar a ser criança para aprender a ser homem. e a gente tem esse período recordando fazendo o apanhado veja bem através da educação não só a educação intelectual que forma o homem inteligente mas a educação moral que forma o homem de bem e essa educação moral ninguém pode dar somente o lá são os pais aqueles primeiros princípios a gente fala muito quando a pessoa é problemática tem um problema é um problema de outra vida não às vezes você vai passar a vida toda consertando algo desse período da infância e aquele espírito vai se desenvelopando vai desarnando então o período da infância o período lindo da vida da gente pelo menos a maioria dizia Casemiro de Abreu que saudade que tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os anos não trazem mais ó que saudade do lá paterno meu primeiro e viginal abrigo então aquele espírito vem para a adolescência aí vai despertar o que André Luiz diz todo um capítulo da epífise que para a ciência só tem valor na infância no despertar das forças sexuais mas André Luiz vem explicar que é a glândula da vida mental ela é o disparador de todo aquele patrimônio que assuma o patrimônio das vidas passadas então aquele jovem que era uma criança de repente ele se transforma e aquele período de adolescência tão importante e grave você já pensou nos dias de hoje com essas teorias com esses valores que como é difícil educar por isso que os pais devem trazer a família para a casa espírita as crianças para a evangelização e aí aquele espírito aos 21 anos diz André Luiz a reencarnação completa-se em torno dos 7 mas definitivamente aos 21 ali já está todo o patrimônio então quando ele não se perde chega nesse momento aí ele vai realizar suas humanidades é preciso a gente viver na horizontalidade cada um nas diversas áreas como André Luiz mostrou aquele era um empresário rico o outro veio com menos dinheiro mas ele era para sustentar o amigo na tarefa espiritual então as humanidades é feita nas profissões diversas e você vai construir sua família mas quando você tem o ideal esse período da juventude vai permanecer sempre porque jovem é aquele que não perde o ideal eu não conheço gente tão jovem como o Sr. Jalmar era como Fernando Veloso quem não tem intimidade com o Fernando Veloso é o Fernando Veloso é um piadista de você morrer de chorar você ri com as coisas que ele conta então jovem é aquele que não perdeu o ideal você constrói a tua horizontalidade mas buscando a verticalidade e do mesmo jeito que você tem um preparo da educação da escola você se preparou eu vi Calisto aqui falar dos cursos para doutrinador embora até hoje é uma mudança o pessoal parece que quer mudar a terminologia toda se preocupando mais com a forma do que com o fundo outro dia eu vi uma discussão de gole para pelo amor de Deus um defendendo o nome de doutrinador o outro de dialogador o outro de dialogador pessoal aí eu vi que eu não tenho aquela coisa que todo espírito deve ter paciência eu não tenho paciência para conversar rapaz o que vale é a prática o que Calixto disse aqui você tem que ter o conhecimento você tem que ter o traquejo então se você ficar discutindo se é dialogador doutrinador pelo amor de Deus a questão querem revisar tudo então mas é preparado no plano espiritual a casa espírita vem despertar relembrar e oferecer o campo prático mas um doutrinador Belarmino lá dos mensageiros de André Luiz eu fiquei impressionado o médium não só o missionário Chico Divaldo aliás hoje quando surgiram os documentos de Kardec é uma maravilha quando a gente percebe que Kardec teve tanto problema com os médiums da sua época que os médiums maravilhosos mesmo foram aqui no Brasil Chico Divaldo Ivone só que eu amplio o leque eu já disse aqui médiums que eu conheço lá da Casas Humildes estão com 40 anos de atividade médium não faltam nunca e com a vida correta uma vida reta então se prepararam mas André Luiz fala do malogro pessoas que chegam na casa espírita desperta é pra toda a vida não aguentam o primeiro vendaval por quê? não porque o outro trabalhador passou por mim não deu bom dia não deu boa noite mas ora pelo amor de Deus pelo amor de Deus e os outros que dão bom dia boa noite não conta não né então veja bem os passistas doando a bioenergia André Luiz diz o seguinte que a casa que tem a sua sala de passe é a sala que sabe mais importante aqui é o passe e veja ali o pessoal dando o passe casas humildes é a sala azul a gente chama a sala azul ali naquele momento está ali as mãos dos passistas e as mãos dos espíritos amigos o magnetismo animal e o magnetismo espiritual se você pudesse ver eu não tenho eu não tenho mediunidade de evidência eu tenho a informação que os autores espirituais nos dizem eu não tenho a mediunidade de evidência mas se você pudesse ver uma sala mediúnica ou uma sala de passe toda aquela energia espiritual o magnetismo os centros de força aquele trabalho que é um banho da alma tomar um passe na casa espírita tudo isso é uma programação adrede mas a vida vai passando aproveite enquanto é tempo enquanto é hora porque um dia vamos passando pelo tempo as pernas vão ficando fracas eu mesmo me lembro eu já fazia quando eu tinha vinte e poucos anos trinta e pouco três palestras uma semana eu ia tudo que é centro eu vou revelar aqui hoje eu só vou em três o de Estevam Coimbra o de Diana Coimbra lá o de Silas o de Silvio Mariano que até Trajano aqui da casa faz parte e o Caminhando para Jesus hoje eu preciso dosar e focar para um amigo do outro centro mas Bruno por que você não quer mais palestrar eu digo não eu continuo palestrando eu venho no Caminhando vou lá Estevam vou lá agora eu só não quero fazer como antes sou freguidão então as pernas vão enfraquecendo chega o outono da vida ainda não é o inverno dando os seus sinais o que fizeste da tua programação aí você vai para a qualidade não para a quantidade não posso perder meu tempo é a qualidade e você vai passando pela temporalidade sendo experimentado naquele cadinho purificador sem falar aqui nos problemas que todo mundo tem tem gente que tem problema conjugal gente com problema financeiro gente com problema de doença isso é o cadinho purificador o alambique que vai trabalhando a tecidura da tua túnica espiritual como fala o evangelho da tua túnica espiritual vá e vai chegando o momento que você vai vendo aquele momento que Pietro Balde diz que ele passou toda a vida esperando aquele momento eu digo meu Deus Juscel Pietro Balde que não era espírita mas era amigo dos espíritas foi amigo de Chico Xavier passou pelas casas espíritas o italiano quando ele fez 15 anos de idade ele disse um dia menos nesse mundo mas amou o mundo teve família teve filhos foi um grande um grande filósofo e o Pietro Balde diz que passou a vida se preparando para aquele momento qual o momento do encontro com Cristo no caso dele era o Cristo mesmo e quando ele desencarna ele desencarna com um sorriso e ele dizia a cada momento que eu me aproximo do fim eu vejo uma figura apenas o Cristo Richard Simonetti esse campeão de vendas abaixo da depressão mas ele tem uma obra quem tem medo da morte quem tem medo da morte um dia um amigo me disse Bruno eu acho tão feio como vocês chamam desencarnação eu digo feio é como tu chama morte feio é morte morrer ninguém morre desencarna sai do corpo de carne então quem tem medo não tenha medo por isso que é o momento da consciência consciência reta limpa fiz o que pude se não fiz mais foi porque não pude e chega esse momento que é o triunfo da vida que é o triunfo da vida sobre a morte que aqueles parentes a parentela do mundo espiritual chega antes às vezes dias antes eu me lembro de minha avó que ela contava que meu avô começou a ver um amigo que era o carteiro de Catendi cidade aqui interior de Pernambuco e aquilo ali é aqueles espíritos amigos que vem buscar no caso de seu Jomar antes dias antes de ele desencarnar então veio os amigos espirituais preparando aquele momento da recepção aquele desligamento pessoal não é fácil desencarnar segundo André Luiz não é fácil morrer é fácil é o momento morreu desencarnação é um processo e vai se desligando primeiro pelas pontas vem as parcas do mundo espiritual pessoal o que é as parcas que corta as correntes aquele instrumento que corta as correntes as parcas espirituais são os nossos espíritos amigos que vem fazer o desligamento dos métodos da vida espiritual aquela melhora da saúde que o indivíduo tem e que a família se despreocupa vai todo mundo dormir aquela melhora da saúde é para tirar aquele pessoal que fica ali prendendo o espírito desencarno começa pelas pontas os dedos circulação vai diminuindo e do lado isso é a beleza da vida o triunfo da vida sobre a morte seu Jaumar com aquela cabecinha branca dele vai se formando ato contínuo de lado do corpo de carne o corpo perespiritual é como se ele é despreendido está ali totalmente vinculado pelos laços do cordão de prata do cabo fluídico e os espíritos fazendo o desligamento e ele recebendo toda aquela energética que vai permanecer no corpo espiritual e deixando para trás o que não vai mais servir vai se formando e por fim a cabeça que é o local do desligamento que é exatamente nessa região aqui segundo os espíritos André Luiz e onde há até aquele barulho final quando é rompido e naquele momento a espiritualidade leva aquele espírito ele alça se lembram do filme Ghost a grosso modo quando vê uns bonzinhos espírito alça e vai para os hospitais para as colônias seu Jaumar comando de bem por tudo que ele passou nos últimos tempos ele vai estar em repouso durante uns dias repousando num sonho bom só que há outros desencarnes que eu não preciso falar aqui dramáticos tremendos como daquele personagem do filme Os Mensageiros que só quando pede perdão ele vai ser resgatado naquelas regiões então saímos do corpo e constatamos que não há morte em nenhum ponto do universo a morte não é ponto final é ponto e vírgula a morte é dobrar a esquina o espírito prossegue numa vida mais bela mais leve estuante de leveza e com aprendizado imenso do que as pessoas valorizam aqui perdem muito do valor porque eles estão em outra perspectiva perspectiva é outra completamente diferente mas só há uma coisa que os vincula a terra de forma muito forte o amor que deixaram aqueles que pensam neles e que o amam Chico Xavier dizia uma coisa né Calixto dizendo que hoje eu estou saudoso Chico Xavier disse só não a gente aqui se o Jalmar quando acordar estiver disposto ele vai se lembrar das noitadas aqui com o Veloso Calixto a dor da saudade é uma dor que dói nos dois planos da vida dói aqui e dói lá mas o consolo a gente tem saudade de quem ficou mas tem gente que a gente ama que a gente precisa dar satisfação diz que a gente ama que estão aqui eles tem saudade da gente mas quantos já encontros já pensou a alegria de você rever um pai uma mãe eu entrevistei na pandemia o filho de Herculano Pires Herculaninho está com 80 anos ele né e o momento muito emocionante é que eu perguntei a ele né Herculaninho se você visse seu pai hoje na tua frente o que você diria né eu não quis ser indelicado quando você desencarnar você visse aqui na tua frente eu diria a ele né meu velho que saudade aí ele disse que o pai ia responder assim velho é teu avô como Herculano fazia em vida Herculano foi o metro que melhor mediu Kardec o maior divulgador espírita do Brasil o filho dá um depoimento desse meu velho que saudade velha é teu avô eles não perdem a idiosincrasia as manias os jeitos aquilo ali é característica própria os traços psicológicos que permanecem eu quero um dia encontrar um povo desse com cara de defunto quero com aquele mesmo sorriso né então imagina esses momentos dos reencontros e vão compreender a teia da vida que a gente aqui está mergulhado entre aspas é uma figura de linguagem num pântano a gente não enxerga a grande teia que é a vida quando a gente vê a gente vai entender o esquema universal toda a arquitetura de uma encarnação da casa espírita que às vezes a gente pensa que depende de mim às vezes eu fico numa sofreguidão de mim de outro lado a casa dos humildes a casa dos humildes vai existir antes de mim vai existir depois de mim né mas você vai entender a mecânica da vida não se apegue a nada né apenas ame que ninguém saia de tua companhia sem levar algo bom de ti ontem partiu um homem que levou lá deixou comigo muita coisa boa dele eu gosto do seu Jomar como um pai espiritual as cartas que ele escreveu pra mim que eu vou guardar até meu último dia de vida e vou ler vou orar por ele seu Jomar aguente firme que quando eu tiver com dificuldade eu vou orar também porque bom no bom todo mundo é bom eu quero ver bom no ruim a gente deve orar pra bezer e tudo mas pra que serve os amigos do lado de lá seu Jomar eu tô numa dificuldade aqui me ajuda quero entender uma coisa mas a gente manter mentalmente não esquecer as vezes a gente esquece pessoal foi tudo aqui de improviso não li nada não fiz roteiro nenhum tudo que eu tinha preparado deixei pra lá porque meu coração hoje é uma nota só seu Jomar seu Jomar seu Jomar seu Jomar seu Jomar o tempo todo viu paz e bem que Jesus permaneça amanheça em nossos corações um beijo na alma de todo mundo seu Jomar um beijo na alma bom meus irmãos vamos agora a nossa prece final né e o Bruno ele uma vez me disse que tem três pessoas que se morresse ele ia chorar muito chora sente muito aí disse pela ordem Jomar Jomar Fernando Veloso e Calixto eu tô com medo porque a fila andou né bom brincadeira a parte Jomar foi tudo aquilo que Bruno falou e muito mais é um uma pessoa inesquecível então vamos aproveitar quem conheceu quem não conheceu vamos mentalizar a figura de Jomar mesmo não conhecendo pensando nele vai chegar a ele e a prece é um dos maiores auxílios que a gente pode fazer por aqueles que estão desencarnados simplesmente recentemente então vamos passar para o companheiro Flávio Roberto para a prece final irmãos foi uma grande oportunidade de receber essas informações tão ricas do nosso irmão Bruno Tavares que nós possamos refletir sobre tudo aquilo que ouvimos na noite de hoje é com a certeza que é o nosso plano encarnatório foi preparado pela espiritualidade para que pudéssemos evoluir aqui na terra para que nós pudéssemos aprender corrigir as falhas do passado para que nós pudéssemos ser melhores do que éramos anteriormente que nós estejamos convictos que Deus que Jesus e seus servidores jamais nos abandona diante das dificuldades que nós possamos sempre nos conectar à espiritualidade para pedir energia orientação e também a calma para seguir a nossa caminhada evolutiva que há muitas dificuldades no caminho que nós possamos ir para as nossas residências em paz em tranquilidade que Jesus e seus irmãos possam nos acompanhar na noite de hoje e assim em prece devolvo o microfone para o presidente da reunião na noite de hoje em nome de Deus em nome de Jesus pedimos permissão para encerrar nossa reunião boa noite a todos muita paz e até a próxima sexta-feira e até a próxima Obrigado.